Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que foi o dia dos namorados? Curtiram, saíram, passearam? Eu saí pra jantar com meu marido, uns amigos. Gostei muito, foi uma noite muito boa. Dias de produção pra se arrumar, fui postando devagarzinho pra vocês. E agora eu vou finalizar mostrando como foi o jantar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, curtam, comentam e amem. Ame mesmo. Viva! A gente nunca sabe o dia de amanhã. Acabei de botar os cílios, ainda tá saindo aqui a aguinha porque acabei de fazer, acabou que seca. Mas tá muito bem feito. Continuação da arrumação pro dia dos namorados. Adorei. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.